O Comércio Tomam rumos diferentes Tinha que ser você O amor achou a gente Mas um dia o rio Encontra o mar Eu tô aqui pra gente Continuar Hoje o correr do tempo Fez sentido Pra um querer que parecia Proibido Só que Deus já tinha escrito Há muito tempo Que seríamos a folha E o vento E o que foi virou prefácio Do que somos E é real o que pra nós Era um sonho Chamam isso De destino eu não sei Mas desde o início Sempre te cuidei Chamam isso De amor eu também acho Mas seja como for Me dá um abraço Chamam isso de destino Eu não sei Mas desde o início Sempre te cuidei Chamam isso de amor Eu também acho Mas seja como for Me dá um abraço Chamam isso de destino Eu não sei Mas desde o início Mas desde o início Sempre te cuidei Eu não sei se Eu não sei se É um abraço